Gente, você vai vendo agora comigo imagens ao vivo do Balanço Geral Manhã numa fiscalização que está acontecendo nesse posto de combustíveis, tá? Os funcionários estão, nesse momento, verificando a qualidade desse combustível. A Cacá está chamando. Fala, Cacá. Exatamente, Peruca. É o teste sendo feito na hora aqui pelo funcionário da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ele coloca uma parte desse combustível que foi retirado da bomba. A gente está em um posto de combustíveis na Via Anchieta, na região da Zona Sul da cidade de São Paulo. Esse teste é feito aqui na hora. Se comprovada alguma alteração, aí sim esse posto pode ser autuado. Peruca, além desse teste, tem também o teste de volume. A gente vai mostrar a saída aqui rapidinho, enquanto o teste está sendo realizado, para mostrar. São essas bombas, esses galões que eles são colocados, acoplados na bomba. Então, aqui eles colocam 20 litros, né, saindo da bomba e aí eles checam se chegou na quantidade correta dentro do galão. Essa bomba aqui, ela está, sim, de forma regular. Toda a fiscalização acontecendo, o posto lotado neste momento, uma fiscalização idealizada pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, acompanhada do PROCON, Polícia Civil, ANP. E olha só, o teste já saiu o resultado? Quanto tempo ele demora? Está saindo. Vai sair, ó, rapidinho. O teste, está vendo, vai mudando de cor. Ele coloca um líquido, né, para ser misturado com o combustível retirado desse posto. É uma fiscalização importante e que muitas das denúncias, elas vêm dos consumidores. E vem muito através também do PROCON, né, Peruca? E aí essas denúncias são registradas, esses postos, eles são acompanhados por todas as instituições. E aí, dessa maneira, os institutos, eles conseguem fiscalizar todos esses postos que apresentam irregularidades. São 25 postos de combustíveis no estado de São Paulo. Nas cidades são 12, são 6 na região do interior, por exemplo, Ribeirão Preto, Franca. Também está acontecendo no litoral paulista. E é uma fiscalização muito importante por conta das irregularidades. O cliente, ele para aqui na bomba, ele acha que o posto é confiável, acaba colocando dinheiro e pode sim ser prejudicial e muito para o carro do consumidor. E esse posto, está correto? Está certo? Já saiu o resultado? Essa amostra aqui apresentou conformidade. Agora vamos examinar as outras. Todas vão ser analisadas. Todas as bombas, é importante. Todas elas, sem exceção. Perfeito, muito obrigada. Peruca, a gente vai seguir acompanhando aqui nesse posto. Vamos nos deslocar também. Ação coordenada no dia de hoje que acontece em todo o estado de São Paulo. Boa, aconteceu o balanço de mostra, né, gente? Vale ressaltar, esse posto está sendo fiscalizado, nada de irregularidade foi encontrado até então. Mas é importante a fiscalização que traz a garantia para o consumidor. Na hora de abastecer um carro, saber se o combustível está entrando naquela quantidade que ele pagou, se é combustível de confiança, a Agência Nacional do Petróleo. Boa, fiscalização importante mesmo.